São Paulo Cidade de ouro e pedra Município E capital de estado de São Paulo Centro Financeiro, corporativo e mercantil Cidade mais globalizada No Brasil e no planeta da América do Sul Cidade de ouro e pedra Música Cidade de ouro e pedra Em 1554 O Padres Jesuítas Seu ponto de vista cultural Econômico e político É nacionalmente e internacionalmente Música Cidade de ouro e pedra Música Música São Paulo Cidade de ouro e pedra Música 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 Música